Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e vou ensinar hoje pra vocês através deste vídeo tutorial como baixar a primeira versão do Windows 11 lançada oficialmente pela Microsoft Pra que você baixe essa versão do sistema operacional, a sua primeira lançada através do programa Windows Inside Preview, você deve fazer parte desse programa E pra você fazer parte desse programa, veja esse vídeo tutorial no canal que eu estou agora sugerindo para vocês nesse card superior Depois que você viu esse conteúdo e já faz parte do programa, você vai abrir o seu menu Iniciar através do seu Windows 11 e acessar as suas configurações Depois que você acessou as suas configurações em seu computador, você agora vai acessar a sua privacidade Em sua privacidade, você vai clicar nessa opção ao seu lado esquerdo chamada Diagnóstico e Comentários Você irá agora ativar essa opção em seu computador, que vai estar pra você dessa forma desativada, que é os dados de diagnósticos opcionais Depois que você habilitou isso em seu computador, volte agora para o Iniciar das suas configurações A partir desse momento, vamos agora procurar uma nova atualização em nosso Windows Update Então você vai clicar sobre o seu Windows Update Segurança e verificar se há para você uma nova atualização E já começou a baixar em meu computador e também deve acontecer o mesmo com você a primeira versão oficialmente lançada pela Microsoft do Windows 11 Inside Preview Vamos agora aguardar baixar o sistema operacional para depois a gente reiniciar o nosso computador e fazer toda a sua instalação Após baixar ou Iniciar o computador, agora para concluir a sua instalação em seu PC, você vai clicar sobre Reiniciar Agora e esperar ele fazer a sua atualização Depois que o seu computador foi reiniciado, a partir desse momento ele já está atualizado para a primeira versão lançada de forma oficial pela Microsoft Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal no YouTube DHTutos E se você é novo no canal e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para poder continuar acompanhando mais dicas sobre o Windows Meu muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo tutorial E aí E aí E aí E aí E aí